Olá pessoal, eu tô aqui com o código da aula anterior, que foi inclusive a aula de arquitetura de software que a gente falou sobre o mapeamento objeto-relacional, né, e a ideia agora é transformar esse código que a gente já tem, né, que grava pessoas e contas, em um web service que retorna pra gente as pessoas e as contas. E uma notícia boa, fazer isso vai ser muito rápido, né, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, vai faltar aqui pra gente uma biblioteca, deixa eu até abrir o pão aqui, a biblioteca correspondente ao REST, né, a gente colocou aqui só a do JPA, né, da web, essa já vem por padrão, Então a gente colocou a do H2, inclusive algo interessante, interessante, extremamente importante que eu esqueci de falar, eu falei que seria muito fácil trocar de H2 pro outro banco, né, mas esqueci de comentar que caso vocês venham utilizar o outro branco, por exemplo, o Postgres, além do driver do H2, né, aqui na dependência, tem que colocar também o driver do Postgres, Então eu já vou fazer nesse vídeo, como que a gente faz pra adicionar o driver do Postgres. Bem, então, além do driver do Postgres, a gente tem que adicionar o driver do REST pra isso aqui virar um serviço REST. Então o que que a gente vai fazer? Existem duas formas, eu poderia vir aqui, né, procurar qual que é o nome da dependência e adicionar diretamente no POM, ou tem o modo mais simples, que é vir no nosso projeto, clicar com o botão direito, aí tem o Spring, né, Ah, até peço uma desculpa, no vídeo anterior não tava aparecendo essas telas, né, eu fui falando, não apareceu num vídeo futuro, eu vou ter que corrigir. Bem, aqui no Spring eu tenho Edge Starters, basicamente o que isso vai fazer é adicionar as dependências das bibliotecas que a gente vai utilizar nesse POM XML. Então nesse Edge Starters, né, foi aonde a gente adicionou as duas bibliotecas aqui do Spring, Deira JPA e da H2. Bem, aí como eu comentei, se a gente fosse utilizar Postgres, né, que já até passei a configuração, eu teria que adicionar também o driver aqui do Postgres. Ó, só de eu escrever Post já apareceu, Postgres SQL Driver, né, eu vou adicionar ele pra gente ver como fica o POM, e tem que adicionar algumas bibliotecas do REST. Então eu vou escrever aqui, REST, e são duas bibliotecas que eu vou adicionar, o REST Repositories e Spring HOS. Essa não é obrigatória, depois a gente vai tirar, mas eu gosto de adicionar ela, principalmente pra testar. Adicionando essas duas, vou dar um Next aqui, ele mostra como que vai modificar, deixa eu aumentar aqui, o meu POM adicionando essas bibliotecas, né. Então ele adicionou a HOS, adicionou do Postgres, e cadê aqui, a Data REST, né. Pronto, são essas mesmas, eu vou, é, opa, confirmar aqui as mudanças que ele quer no application.prost, deixa eu ver se ele modificou alguma coisa. Pronto, não, só no POM mesmo, finalizei. Vamos ver que ele, vou até fechar e abrir de novo, pra não dar problema. Adicionou, adicionou, tá aqui, né, a Data REST, Data REST do Postgres, né, biblioteca que funciona em Runtime, né. Runtime a gente não depende dessa biblioteca, porque a gente não faz uma operação diretamente com o Drive Postgres, por isso que ele coloca o escopo Runtime, né, e você, a gente vê aqui, ó, a gente tem o escopo também do H2 de Runtime, e essa do teste é de escopo de teste. Pronto, já adicionamos nossas bibliotecas. Agora, eu vou vir aqui nos nossos dois repositórios, que é o Pessoa e Conta, e vou adicionar uma anotação. Essa anotação é arroba repository. Adicionei na Pessoa, salvei, vou adicionar aqui na Conta Repository também. Adicionei, só pra lembrar vocês, né, na outra aula, eu adicionei alguns dados pra gente testar aqui, né, usando o repositório diretamente, no caso das operações JPA, né, e vamos executar isso aqui. Então, vamos lá, eu vou parar e reiniciar meu servidor, que já estava rodando. Ele tá iniciando. Isso aqui na porta 8080, né, já iniciando os valores. Então, vamos ver como que a gente vai fazer pra acessar esse Pessoa Repository e esse Conta Repository. Bem, vai estar na porta 8080, então, localhost 8080, barra o nome do meu objeto no plural. Por que no plural? Por padrão, o Spring, ele já coloca um nome, né, com base no nome da nossa classe, no caso, Conta e Pessoa, e coloca no plural. Claro que é no plural em inglês, né, então, em alguns casos pode dar problema. Não sei se vocês lembram na aula anterior que eu tinha o suco, ao invés de sucos, ficou sucões, né, colocou um E no final. Quando dá problema, a gente pode renomear aqui, né, colocando um name e aqui renomeia. Mas, nesse caso, vai ficar pessoas, como a gente vai ver, não vamos precisar modificar. Bem, eu já tinha feito aqui, eu vou até atualizar pra gente ver, né, aqui retornou a Jéssica, a Joselina, a Jorge, e a mesma coisa pra contas. Contas, né, ó lá, temos uma conta só, né, que a gente cadastrou. Bem, eu vou voltar aqui no Pessoas, e vou mostrar como que ficou os dados puros. Olha, vejam como tá. É um JSON, só que tem esse formato aqui específico que o Spring Boot gera, que se chama HAL, H-A-L, né. Então, ele coloca os dados dentro desse Embedded. Aí, dentro da Embedded, ele coloca o nome aqui, né, do objeto no plural, pessoas, aí ele lista as pessoas. E vejam que essas pessoas, elas têm os links de acesso para ela mesma, né. Por exemplo, a Jéssica é pessoas barra 1. Então, se eu fazer um pessoas barra 1 aqui, ó lá, acessei a Jéssica. Voltando aqui pra gente ver um pouquinho mais. Juselina, tal, e no final tem os links, né, para o acesso para outras pessoas. É, eu não gosto muito desse estilo que tem o Embedded. Não chega a ser um problema, né, mas não é tão conhecido esse formato HAL. Então, uma coisa que eu faço é adicionar um Nidia Type aqui no nosso Application.Proprias. Vou dar até um Ctrl Z, depois eu vou mostrar para vocês como que é. Né, a propriedade é Spring.Data.Rest.DefaultMediaType. Aí, qual que é o DefaultMediaType? Application barra JSON. Por padrão, é isso aqui, ó, HAL. Plus JSON, né. Mas eu não quero esse HAL, eu quero só JSON. Vou reiniciar o servidor para vocês verem que é pouca diferença do que ele gera, mas não tem aquele Embedded lá. Deixa eu ver, tá subindo ainda. Vamos lá ver se já carregou. Pronto, já carregou. Vou pôr o All Data aqui. Vocês vão ver. Esse link já tinha antes, só que estava lá no final, que são os links para o próprio acesso que a gente está fazendo aqui, né. E aí, em vez de Embedded e depois Pessoas Dentro, ele troca para Content. E de Content a gente já tem o acesso direto aqui, né, às nossas pessoas. Isso dentro de um Array. Então, veja que Content em JSON, quando a gente tem esse colchetes, a gente está dizendo que está abrindo Array de objetos. Então, Array, comecei aqui pela Jéssica, terminei aqui, está vendo onde tem a vírgula. Comecei outro, no caso de Joselina. E pronto, já tenho o meu WebSource pronto. Ah, professora, mas esse Content é diferente aqui, não está como aquele exemplo lá dos cafés, que já tinha os cafés direto. É verdade, porque no caso dos cafés, para ficar mais simples, eu sobrescrevi a forma de retornar o meu JSON para retornar direto o Array, né, sem ter esse Content aqui no início. Isso aqui vai impactar muito eu fazer meu JavaScript? Não. A única coisa que a gente vai ter que fazer é colocar um ponto Content, aí a gente já consegue acessar tudo que está aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês já como que a gente faz isso, né, e como que, o que muda na minha implementação. Vocês vão ver que praticamente nada. Então, eu criei aqui um HTML para retornar as pessoas para a gente. O que eu fiz? Um código muito simples, gente. Basicamente, um bar, né, aqui no bar eu tenho uma divman, que tem o título do banco, uma div, cuja classe é pessoas, coloquei só uma bordinha, na verdade, o mesmo CSS do exemplo das bebidas. E um título do H3 aqui, clientes, né, e aqui dentro eu vou listar os clientes que eu vou recuperar do meu web service aqui. Bem, o que que é o meu script? Definei a URL aqui dos meus clientes, que é o meu localhost 8080 barra pessoas, e fiz um FET, né, fizendo o nosso JavaScript com a Jax. Nesse FET, estou passando essa URL, poderia passar, inclusive, aqui diretamente, vou fazer isso para ficar até mais óbvio para vocês. passei a URL, né, método get, vou buscando os dados do meu web service, then, né, começo aí, recebi minha resposta. A minha resposta que eu quero fazer é transformar em JSON, né, então return resposta.json. Próximo, then, já tenho meus dados em JSON. Aqui eu coloquei um console.log para vocês verem o que vai ser impresso desses dados, e aqui no listar, né, não sei se vocês lembram, tinha o listar bebidas. Eu simplesmente vou colocar os dados aqui dentro. Em vez de passar os dados, que seria o meu JSON, vou botar aqui, seria esse JSON aqui, ó, com os dados das minhas pessoas, eu estou fazendo dados.content, né, então, ele vai pegar o que está aqui dentro do content, que são justamente as pessoas, então dados.content. Aqui eu vou receber as pessoas, né, meus clientes, estou fazendo um for muito simples, for, né, click of clients, of clientes, que eu estou recebendo, estou criando um elemento de parágrafo aqui, então, o texto é um documento.clientelemente.p, criei um elemento de parágrafo, HTML, nesse elemento de parágrafo, eu estou fazendo, né, eu vou até trocar o nome aqui para ficar mais óbvio, parágrafo, esse parágrafo, o text content dele, né, então, parágrafo.textcontent, vai receber o que do meu cliente, do meu cliente que eu estou percorrendo aqui? O nome, né, então aqui, primeira, por exemplo, o nome Jéssica, eu fiz uma vírgula, está recebendo a cidade, então ele vai escrever Jéssica, Corumbataí, Joselina, Capivari, e assim por diante, né, então, clie.nome, mais, coloquei uma vírgula, né, clie.cidade. Aí eu estou pegando, do meu HTML, um getelementebyclassname, pessoas, estou pegando a primeira, né, só tem uma, o que é minha pessoas? Essa div aqui, essa div, cuja classe é pessoas. E estou fazendo um append, adicionando parágrafo, parágrafo aqui, né, ou seja, adicionando esse elemento p que eu criei. Aí, quando eu abrir isso aqui, vocês vão ver que vai gerar o erro, eu vou explicar para vocês, faz parte aqui do processo, eu vou jogar aqui pessoas, não listou nenhuma, por quê? Vou mostrar aqui, estão vendo que, no meu console, aparece um erro de cross origin, cross origin, request blockage, basicamente, basicamente, ele está dizendo assim, que o meu servidor bloqueou a minha requisição, porque ela veio de outro endereço. No caso, o meu servidor está aqui no local host 8080, e o meu arquivo, pessoas, não está em servidor nenhum, ele está local na minha máquina. Mas, mesmo que eu colocasse ele em servidor, ele ficaria em outra porta, por exemplo, 8081, e ia dar o problema de cross origin do mesmo jeito, né? Então, ele ia dizer que não é o mesmo, que é 8080, é como se fosse outro endereço, não seria o mesmo que o 8081. Bem, então, o que a gente tem que fazer para eliminar esse problema? Venho aqui, no meu repositório de pessoa, e também no conta, né? Caso eu for usar ele, e vou colocar uma anotação de cross origin. Pronto, isso aqui já vai permitir. Bem, eu estou fazendo assim, gente, para simplificar, né? É, mas o correto, depois vocês vejam isso aqui, é eu colocar exatamente da onde virá a requisição. Então, se eu estou trabalhando em uma empresa, né? Eu não vou querer que o meu repositório, né? Depende, claro, pode ser que eu queira que ele receba requisições de qualquer endereço, né? Uma API aberta, ou pode ser que eu queira que ele receba requisições apenas de um endereço ali do, da minha página, aí eu vou definir esse endereço aqui, para ele aceitar só essa página. Aqui na aula, a gente vai fazer ele aceitar de qualquer página, eu vou colocar esse cross origin, na pessoa, e também na conta. pronto. E vou reiniciar meu servidor. E aí terminou aqui de subir, voltando aqui na página que a gente criou, atualizei, e veja que ele listou, né? Nossos clientes, Zéssica, Josenina, todo mundo aqui com as cidades. Aí se eu ver aqui no meu código, basicamente o cli.nome, cli.cidade, e aqui no, quando eu dou o fetch, né? recebo os dados já convertidos para JSON, eu fiz um log só para a gente ver o que a gente recebe. Então a gente recebe o objeto que tem o conteúdo, que é basicamente as pessoas, então o content, foi o que eu passei aqui, né? Dados.content, foi isso que eu passei. Eu recebo também os links. Então os links para a própria pessoa. E aqui as páginas, o que é isso? Páginas, né? Isso aqui é um conceito de paginação, né? Uma página que tem o tamanho 20. O que que essa paginação faz? Se eu tivesse muitos, mas muitos, clientes cadastrados, ele não voltaria tudo de uma vez. Por quê? Isso é, imagina se eu tenho um milhão, clientes eu retorno um milhão de uma vez e o navegador aqui da pessoa vai ter que processar esses um milhão de dados, ele está. Não vai ser eficiente, né? Então, quando a gente fala em web service REST, tudo, mas a gente fala também de paginação, que é quando a gente passa os dados divididos em páginas. Nesse caso, seriam de 20 em 20. E o que que permite eu passar esses dados assim? Justamente o tipo de repositório que a gente está utilizando. No Spring Boot, o repositório do tipo JPA é o mais completo, ele vai permitir paginação e operações em batch no banco. Bem, a gente teria outras opções, por exemplo, CRUD repositório que é o mais simples, deixa eu ver se eu acho que vocês estão aqui, o CRUD repositório é o mais simples, não permite paginação, nem as operações em batch no banco, e tem o page and sort repository, page, deixa eu ver se eu lembro como escreve. Page ou paging? Paging and sorting, aqui. Paging and sorting repository permite paginação, só que não permite as operações em batch no banco, se não operação em batch, deletar vários, por exemplo. É basicamente isso, a gente transformou aqui esses conta repositório e a pessoa em dois pequenos serviços, restes, que a gente consegue listar, também posso cadastrar pessoas e contas, isso deixo como exercício, como desafio para vocês. E é isso, vou fazer mais um videozinho que eu vou criar um outro serviço do zero rapidamente, para a gente calcular quanto tempo nós levamos para conseguir fazer isso. Até lá.